Olá, seja muito bem-vinda ou muito bem-vindo a esse vídeo. Quem se depara pela primeira vez com todos os benefícios que os florais podem trazer pra nossa vida, logo se perguntam, mas então como usar os florais? Eu também quero sentir na pele todos esses benefícios, como a paz interior, mais calma, paciência, tranquilidade, disciplina, concentração, amorosidade e tantos outros benefícios. A primeira coisa que as pessoas que querem usar os florais ou trabalhar com eles precisam entender é que é preciso identificar os florais que fazem sentido pra cada pessoa. Pessoas com o mesmo problema, como insônia, por exemplo, podem precisar de florais totalmente diferentes pra ajudar a resolver o seu problema. É preciso conhecimento pra saber quais os florais tomar que realmente vão ser efetivos. Isso você consegue com estudo profundo na área, em cursos e livros, ou então em atendimento com um bom terapeuta floral. E antes de dar sequência aqui no nosso vídeo, pra quem não me conhece ainda, eu me chamo Fernanda Baldiceira, sou professora de terapia floral e o meu propósito aqui é compartilhar conteúdo de alta qualidade sobre os florais de baia e a terapia floral pra que mais pessoas também se beneficiem com os florais ou possam ajudar outras pessoas com eles. Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreve no canal porque sempre tem conteúdo super especial e útil por aqui e também eu vou te convidar a deixar o seu like no vídeo porque isso ajuda muito a gente a compartilhar esse conteúdo com cada vez mais pessoas. Então se você já sabe quais os florais mais efetivos pra você, saiba que você pode tomar eles de três formas considerando a ingestão, o uso interno dos florais. Porque a gente pode ingerir os florais ou usar eles de forma externa. Mas a forma mais utilizada é o uso interno e eu vou deixar o assunto sobre o uso externo pra um próximo vídeo. Então quais são as três formas pra gente usar o floral internamente, ingerindo eles? Primeiramente eu vou falar sobre a fórmula floral, que é a forma mais acessível e prática de uso. Dessa fórmula a gente toma quatro gotas, quatro vezes ao dia e essa é a forma mais usual e efetiva de uso entre as pessoas. E essa fórmula você consegue diretamente com o terapeuta floral após atendimento individualizado, caso o terapeuta manipule os florais. Ou então você consegue solicitar a manipulação em farmácias de manipulação que manipulam florais. No Brasil, grande parte das farmácias manipulam florais de barco. Então é bem acessível, tanto pras pessoas que têm o conhecimento sobre os florais, a terapia floral, pra fazer o seu autotratamento, quanto pros terapeutas florais que atendem pessoas, poderem encaminhar pra manipulação, né, os florais, manipular em farmácia de manipulação, caso o terapeuta não tenha familiaridade com a manipulação, não queira manipular os florais pros seus clientes, ou nesse momento não consegue comprar o kit de florais, enfim. Então a gente pode mandar manipular em farmácia de manipulação e isso é super acessível aqui no Brasil. Muitas das minhas alunas trabalham dessa forma, atendendo as pessoas e entregando pros seus clientes a indicação terapêutica de florais pra que os clientes manipulem os florais em farmácia de manipulação. E além do uso da fórmula floral, a gente pode também comprar a essência estoque, que são frascos como esses aqui. Esse aqui tem 10ml, mas você também encontra em apresentações de 20 ou 30ml. Com essas essências, a gente faz as fórmulas florais. E você pode comprar as essências estoque diretamente com as marcas dos florais ou em distribuidores autorizados e usar no seu tratamento floral a partir da essência estoque. Então como que você usa a partir da essência estoque? Você pode pingar duas gotas em um copo ou garrafa de água e beber esse conteúdo em pequenos goles ao longo do dia. Lembrando sempre que pro resto que a gente usa quatro gotas. Pras demais essências, pras 38 essências florais, a gente usa duas gotas de cada, né? Mas sempre, a gente nunca vai usar todos os 38, né? A gente sempre vai usar um número bem menor de essências, sempre dependendo de cada caso. Então nessa preparação da essência estoque com água, não é necessário o uso de conservante. E por isso ela tem validade de poucos dias. Então todos os dias você vai refazer essa preparação da água com o floral pra fazer uso. No máximo, você usa a mesma preparação até três dias. E uma outra forma de uso possível é pingar a essência estoque direto na boca. Então pingar duas gotas de cada essência ou quatro gotas do resto, as essências escolhidas pra cada caso, direto na boca. Então pra essa forma de uso, eu acho válido, né? Na minha opinião, é válido somente em situações pontuais ou em alguma emergência. Por quê? Porque você vai usar dessa forma, pingando a essência estoque direto na boca, você vai usar muito floral. Comparado com as outras formas que eu falei aqui. Isso não é necessário pra um tratamento a longo prazo. Porém, quando é válido o uso dessa forma, a essência estoque direto na boca? Por exemplo, pro resque. Em situações, né, digamos que alguém tá enfrentando crises de ansiedade. Então essa pessoa, ela tá fazendo tratamento médico, ela tá usando, né, tá fazendo seu tratamento, enfim, e ela está usando os florais pra complementar esse tratamento. E ela pode ter o resque em casa, levar o resque com ela na bolsa ou na mochila, e quando ela se sentir mais ansiosa, ou sentir que ela pode entrar em crise, ela pode tomar quatro gotas ou até mais gotas do resque direto na boca. Em situações assim, eu vejo como muito útil essa forma de uso. Então essas são as três formas onde a gente pode usar os florais a partir da ingestão deles. Então, através das fórmulas florais, das essências estoque em água, ou das essências estoque diretamente na boca. Você já usou alguma dessas formas? Conta pra mim aqui nos comentários. Não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo, de se inscrever no canal, e pra saber mais sobre os florais, clica no link que tá na descrição aqui do vídeo e baixe o nosso ebook gratuito Conhecendo os Forais de Bar. Gratidão pela tua presença aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho